Fala galera, beleza? Moradinho na área, bom dia, bom sabadão aí pra todo mundo, final de semana também é dia de estudar, então vamos ficar de olho em gráfico e notícia, é claro, a gente vai ficar antenado nos acontecimentos do mercado, olha lá, o que a gente vai falar hoje, pra começar bem o sábado, vamos falar de hoje, tá? Vai sair uma notícia nova no Valor, na Telecíntese, a gente vai dar uma olhada em aluguéis, então já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, tá aqui ó, o botão seja membro tá aqui também e vem fazer parte do Telegram, olha lá, somos mais de 10 mil amantes ao dinheiro, tá bom? Então bora pro vídeo aqui, depois a gente vai falar dos gráficos também. Oi apresenta na justiça argumentos contra bancos que contestam a Assembleia de Credores, a AGC, famosa AGC, tá? A empresa alega que os bancos insatisfeitos com o resultado da Assembleia Geral de Credores serão pagos de uma forma mais favorável do que aquela aplicada a outros credores. A Oi alega na justiça que os bancos insatisfeitos com a AGC, do dia 8 de setembro, como vocês sabem, na qual foi aprovado um acréscimo ao plano de recuperação judicial da operadora, serão pagos de uma forma mais favorável do que aquela aplicada a outros credores. Em documento protocolado na última terça-feira, dia 29, a Oi rebateu argumentos de cinco bancos que contestam na justiça, o resultado da Assembleia, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Fibra e China Development Bank. Isso aqui se sabe tudo, né? O aditamento aprovado durante a Assembleia prevê um desconto de até 55% sobre o valor de face da dívida, do deságio lá que vocês já sabem, tá bom? Não apenas o desconto de 55% aprovado em AGC reflete o valor presente líquido, o VPL, dos credores financeiros, como também alinha a recuperação que esses credores terão ainda com vantagem, quando comparado com a recuperação que terão os demais credores da classe 3, que, de novo, ainda receberão seus créditos bem depois dos bancos e ECAs. Alegam os advogados da Oi na manifestação encaminhada ao juiz Fernando Viana da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A forma de pagamento aplicável aos bancos, em caso de pré-pagamento, mesmo com desconto de 55%, é sobre maneira mais favorável do que as formas de pagamento que serão aplicadas a outros credores sujeitos à recuperação judicial do Grupo Oi. O argumento acompanha em outro trecho do documento. Como exemplo, a Oi cita a Anatel, que deve receber 42% do valor original de seus créditos até 2027, e também os detentores de títulos, cujo percentual de recuperação é de 32% do valor original dos créditos, dentro de um prazo que vai até 2025 para bondholders qualificados e até 2030 para os não qualificados. O aditamento ao plano de recuperação judicial, longe de implicar a anulação de créditos e direitos, apenas trouxe a valor presente que seria pago ao longo de todo o prazo previsto no plano original, sem qualquer prejuízo para os bancos, sustenta os advogados da Oi no texto. No documento, a Oi lista casos em que alguns dos bancos contrários ao aditamento se sujeitaram a um deságio superior a 50%, 55%, né? A lista traz o processo de recuperação judicial de outras empresas das quais esses bancos eram credores, tá vendo? Hipocrisia. Fonte que acompanha o processo informa que representantes das empresas e consórcios cujas ofertas servirão de base para os leilões de ativos móveis e de centros de dados da Oi já estiveram reunidos com o juízo da recuperação judicial. Segundo apurou o valor, os advogados do consórcio formado por Claro, Telefônica Brasil e TIM estiveram reunidos com o juízo na quarta-feira, dia 30. Já os advogados da Pimont, empresa interessada em adquirir os data centers da Oi, se reuniram na semana passada com o juízo. Todos demonstraram a necessidade de homologação ao aditamento para dar segurança aos processos de vendas dos ativos, tá bom? E aí a gente tem aqui a Oi rechaça alegações dos bancos e diz que 5 mil credores aprovaram a alteração no PRJ. Operadora lembra que a Natal foi um dos credores que teve corte substancial dos créditos, tá? Essa daqui eu vou deixar para vocês lerem, mas acaba sendo bem parecida, tem alguns detalhes diferentes. Mas o que importa é que a Oi está rechaçando aí, rebatendo os bancos junto com o York Global Finance, que eu mostrei ontem para vocês no vídeo, se vocês não viram, corre lá no canal para ver. E aí, tudo que eu mostro aqui está na descrição, vocês sabem disso, tá? Então é só acessar a descrição do vídeo e pegar lá, tá bom? Olha lá, aluguéis da Oi. Agora a IQB3 está trazendo até a taxa do tomador. Você que tem interesse em alugar ações, taxa, tomador, instrua-se, fale com a sua corretora. E aí agora você tem mais detalhes aqui na IQB3. Aluguéis da Oi voltaram para cima, é lógico, né galera? Você viu aquela queda? Olha lá a queda do ativo forte, né? E agora o aluguel subiu, né? Óbvio, só não enxerga quem não quer e quem ensina as pessoas errado também. Volume sim subiu também. Fechamento lá embaixo do preço médio dos vendidos. Então cuidado, que pode ter um pouquinho mais de interesse de venda no ativo em breve, tá? Então tá aí. Aumentou o volume de contratos, volume financeiro e manteve o preço médio. O que significa isso? Que teve uma renovação de vendas, tá bom? Alguns fecharam, outros se posicionaram acima. Ficou ali na média do preço médio. Oi BR4, preço médio ficou bem parecido, tá galera? Não mudou muita coisa. O quantidade de contratos também e o volume financeiro também. Parece que a manipulação é só na Oi BR3. E eu vou trazer esses mais detalhes no próximo vídeo para vocês, tá bom? Então tá aí. Notícia boa da Oi. Esperar sair homologação. Saindo homologação com tanta notícia boa, a gente pode ter aí um rali de alta. Então cuidado para não comprar topo, igual vocês fizeram lá com 2,25, tá bom? Cuidado. Tanto o Oi BR3, quanto o Oi BR4, quanto o Oi BRC do meu querido inscrito João Neto aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, entra lá no Telegram. O botão seja membro tá embaixo. Vamos estudar, sabadão e domingo também é dia de estudar. Quer ganhar dinheiro? Tem que estudar, tem que se manter informado, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau.